Fala galera, eu sou o Junto Rock1967 Esse ano na BGS a gente fez uma pergunta É tradição, a gente sempre faz uma pergunta chave No último dia de BGS pra gravar com um monte de gente A gente ainda não consegue fazer aquele vídeo de uma hora Tipo um monte de gente dando depoimento Também seria chato, tá cacete né? Uma hora, ninguém ia aguentar Então fica aí o nosso vídeo Que todo mundo gravou Celular deitadinho, amigo um pouquinho distante Que jogo você quer para o futuro? Muita gente legal dando opinião Valeu! E aí pessoal, beleza? Aqui é o FURIA Perpetuum Mais conhecido como FURIA Eric meu nome Bom, pro futuro eu gostaria de jogos do passado Half-Life é um jogo que eu gostaria muito de jogar atualmente E infelizmente a gente tá na espera E eu torço que um dia a gente jogue um novo Por favor Valve, ajuda a nós aí Certo? Valeu, obrigado! Sou Thiago do Arena Xbox E o game que eu quero pro futuro é o game que una Una comunidade Então eu quero close a plataforma Eu quero meu jogo rodando em qualquer device Eu quero ir rodando através de qualquer plataforma E eu gosto de multiplayer online Eu gosto de jogar com a galera Eu gosto de jogar quem tá no Amazonas Quem tá no Pará Quem tá no Rio de Janeiro E é isso O game que eu quero pro futuro é o game que a gente joga Todo mundo junto Fala time, aqui é o Rob Miguel do Gears of War BR E o jogo que eu quero pro futuro é o Gears of War 5, galerinha É o jogo mais esperado Eu quero ver como tá a história Tá muito bacana O jogo desde o 1 até o 4 tá fantástico Eu quero o Gears of War 5 Tô com o pessoal da Noss Nerds Parceirão nosso Ajuda a nós em tudo que tem, aparece mesmo E é isso aí galera, beleza? Valeu! Oi, eu sou o Bruno do Jogai TV E o jogo que eu quero é pro futuro Não é bem o jogo que eu quero Mas é o jogo que eu acho que vai acontecer Que é Gears of War Com essa polarização da política no Brasil Só vai sobrar Esquadrão Delta pra um lado Zumbi pro outro E Serra Elétrica 2019, 2020, por aí Já pode ficar preparado Escolhe seu lado Que é isso que vai acontecer Feliz Brasil lá do Arena Xbox Da comunidade Xbox Então, o jogo que eu quero pro futuro Olha, um crossover aí entre O Islands Com Assassin's Creed Eu acho que ia ficar bem legal Pode botar um Final Fantasy também, beleza? A feira tá ótima Vamos lá Valeu! Eu sou o Thiago Norato Do Activision Blizzard Brasil E o jogo que eu quero pro futuro É o jogo que a comunidade quiser Afinal de contas, são vocês que mandam Então, a gente quer ouvir o que a comunidade demanda Então, é importante que a gente consiga entregar O jogo que vocês pedirem Acho que o Black Ops 4, querendo ou não É um jogo que traz muito do que as pessoas Trouxeram como feedback Então, é importante que a empresa Continue a ouvir o que as pessoas querem Eu acho que a Beta, querendo ou não Mostrou que a Treyarch Tem capacidade de transformar o jogo Na medida em que as pessoas trazem feedback Então, eu tenho certeza que a gente deve caminhar nesse sentido É importante que a gente continue a ouvir E eu espero que no futuro a gente possa trazer jogos Cada vez mais alinhados com o que as pessoas pedem Então, espero que no futuro os jogos sejam cada vez mais alinhados Com o que as pessoas gostariam de jogar Valeu! Abraço! Opa! Meu nome é Fernando Minha Game Tag é Oi, Surf BR E o jogo que eu quero é um Dantes Inferno 2 É isso aí, muito obrigado Boa tarde, pessoal Estou aqui na feira da BGS 2018 Vim aqui para provar Mostrar os jogos para vocês Aqui já fiz a live dentro do grupo Canal Nons Nerds Que é o casal parceiro do grupo lá, né? Está voltando a colocar o banner lá Mas é falta de tempo Mas vamos colocar Vim testar Testei agora o jogo de corrida Que teve simulador de carro, né? Muito bom Gostei Fiquei uma hora e meia na fila Valeu a pena Feira está espetacular Quem não veio Vem ano que vem, né? Está muito bom Estamos aí aproveitando a feira Fala, galera Eu sou o Guilherme Sarda Gerente de comunidades aqui da Ubisoft Brasil Quero mandar um salve para a galera dos Nons Nerds E para o futuro Não interessa o tipo de jogo Mas eu quero que todo mundo possa jogar E cada vez mais pessoas possam jogar Independente de qual tipo de jogo você curte Oi, gente Eu sou a Débora, adorando Xbox Tudo bem? O game que eu quero para o futuro É uma comunidade mais unida E com muito mais mulher jogando E sem passar por um monte de humilhação Durante o jogo Porque é um pouquinho chato isso daí E claro, cada vez coisa mais nova Para a gente aproveitar muito, muito, muito Então, o game que eu quero para o futuro É o game que saia da tela Se transforme num holograma E que a gente tenha, assim como a realidade virtual E também, claro Hoje em dia, Xbox Playstation 4 Nintendo Switch Que a gente tenha muito conteúdo De última tecnologia De última geração Para todos os gamers brasileiros Poderem jogar Poderem se divertir Poderem curtir E vir a eventos como a nossa Brasil Game Show Cada vez mais em peso E contemplar aí um pouco das novidades Tecnológicas que aparecem no mundo inteiro Fala, galera Eu sou o Cris O Cris Eba do Nós Nerds Meu jogo para o futuro é Todo mundo vai achar que é Gears of War Mas esses já estão vindo Então já que eu posso pedir o que eu quero Eu queria uma continuação de Spec Ops Eu acho um jogo maravilhoso do 360 Eu quero um novo Bioshock Que eu adoro Bioshock Infinity também E, cara, já que estamos falando de futuro Eu quero jogos com HoloLens Ou Microsoft Solta isso aí pra gente Isso aí, um abraço, galera Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Renato Do canal Carneiro Pre-TV E um jogo para o futuro Cara Eu quero muito que volte Os jogos Adventures Da LucasArtes Pra quem aí É da minha época Com trinta e poucos anos Sabe Que eles fizeram histórias Os jogos Point and click Eu quero muito que volte Esse estilo do jogo É isso aí, pessoal Forte abraço Olá, BGS 2018 Meu nome é Marcelo Brambilla Eu sou o Vingador Brambis Xbox Power Aqui nessa fera Nesse evento maravilhoso E eu gostaria Para o futuro Um Forza Horizon Underground Quero mais tunagens Quero à noite 100% à noite E totalmente Under Under Underground E aí Meu nome é Pedro Também conhecido com Pepe Pedro Na live Cara, o que eu quero Para o futuro É menos jogos Battle Royale E mais jogos De uma aventura cooperativa Algo do tipo Né? Uma coisa mais parecida Com isso Certo? É nóis Fala, galera Sargento Rock 967 Vocês quase Quase Ficaram sem o meu jogo Que eu quero para o futuro Mas o jogo Que eu quero para o futuro É um jogo Que traga Cooperação Que traga Todas as plataformas Que todo mundo Possa jogar junto Que todo mundo Se divirta junto E que a gente Não precise mais Ficar discutindo Bobagenzinha Mimimi Bobagem Criando guerrinha Eu quero um jogo Que a gente coopere junto Contra um inimigo comum Que pode ser a máquina Cada vez mais inteligente Em realidade virtual Em... Sei lá Cara Com toda a tecnologia Que a gente puder ter no futuro Esse É o jogo Que eu quero para o futuro Juntos Jogando Juntos Todo mundo junto Em harmonia Em paz É isso aí Essa é a ideia do Nos Nerds Valeu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau Tchau